Olá, bom dia caminhantes, bom dia turma do CDA, sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. É sempre um prazer receber vocês aqui, é sempre um prazer contar com a companhia de vocês aqui e sim, estamos aqui mais um dia. A espiritualidade nos chama, pede que a gente venha trazer notícias para vocês e a gente obedece, não é assim que manda o ditado? Manda quem pode obedece quem tem juízo? Pois bem, a Renata está aqui para obedecer e para trazer os recados que a espiritualidade tem para vocês nesse momento, né? A única coisa de diferente que vocês vão observar hoje, bom, já mostrei o cenário caprichado que eu fiz para vocês ali hoje, com borboletas, com pássaros, borboletas traduzindo essa ideia de transmutação, que tem alguma transformação bacana para chegar na vida de vocês e pássaros, porque tem uma comunicação importante chegando aí. Os ovos simbolizam vida nova e é o que está vindo por aí também, né? Tem coisa nova chegando, então fiquem nessa vibe aí. Mas eu vou abaixar a câmera agora, porque vocês já viram ali e vocês vão falar, ah Renata, mas já está aqui, já tem montinho, você não embaralhou na frente da gente. Bom, já aconteceu isso uma outra vez, quem já está comigo há mais tempo vai lembrar que eu expliquei isso e já aconteceu, não é realmente a primeira vez que acontece, não. Eu preparei tudo, fiz tudo bonitinho, já estava aqui na metade da leitura verde, quando eu dei pela coisa aqui que não estava gravando, era nada. Eu realmente estava falando, 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 não para as paredes. Eu estava falando para mim mesma, né? E com certeza muita coisa foi absorvida, eu precisava daquilo. Porém, a espiritualidade, sempre que acontece isso, já aconteceu outras vezes, então eu já posso falar com certeza, meio que não me autoriza a cancelar aquela leitura. Por que deveria? Afinal de contas, foi embaralhado, foi feito toda uma energização das cartas, as orações, a separação dos baralhos com o maior carinho e tudo mais. Não justifica deixar de passar aquela mensagem apenas porque aquilo não estava feito e aqui a coisa já está pronta. Ah, Renata, mas era só começar de novo? Sim, mas não seriam essas cartas e talvez, eu digo talvez, porque aí já não é uma certeza minha, mas talvez a espiritualidade queira que alguma ou algumas pessoas recebam exatamente no formato que está aqui. E não se eu fosse tirar de um outro jeito, tá? Então, eu realmente não descartei, né? Esses montinhos, esses decks, essas cartas. Estou respeitando aquilo que me foi trazido na hora de embaralhar e de separar, né? E na hora da intuição. E hoje a gente vai ver, então, qual importância que você tem na vida dessa pessoa? Que pode ser o seu criaturo ou a sua criatura, né? Qual a importância você tem na vida dele ou dela? De repente você tem aí esse receio no seu coração, poxa, já me doei tanto, já passei por tanta situação por conta dessa pessoa ou por causa dessa pessoa, já me indispus com família, com colegas de trabalho, com ex-relacionamentos, finalizei uma relação para ficar com essa pessoa, tanta coisa e será mesmo que essa pessoa está focada em mim, está empenhada em estar comigo, está ali, ó, assim, ó, né? Tipo, ninguém larga ninguém, ninguém solta a mão de ninguém? Nós vamos descobrir isso agora, tá? Opa, esbarrei aqui. Bom, aí o que eu fiz? Então, de qualquer maneira, isolou-se o primeiro montinho, né? Eu estava lendo, acabou ficando só para mim, eu já recebi o recado que eu precisava e agora vocês vão poder escolher, então, entre o grupo de número 1, que está aqui, a pedra verde, olha que pedra linda que eu trouxe para vocês, tá? Pedra verde, então, como opção de número 1 e segunda opção, a pedra azul. Tudo presente dos meus inscritos lindos, que eu amo e aí eu deixo aqui mesmo, uso, que vocês sabem que eu uso e está aqui. Tem um monte de baralhos que a gente vai usar hoje, vocês vão perceber ao longo da leitura. Agora, o papel de vocês é apenas respirar fundo, trazer essa energia à mesa de que, qual a importância, né? Que a gente falou, que essa pessoa tem na sua vida, se ela realmente está focada, se ela quer embarcar na mesma coisa que vocês ou não e tudo e aí a gente vai tentar ver o que é que dá aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou afastar esse primeiro montinho, já que a gente falou nele, vamos deixar aqui a primeira pedra verde e vamos começar aqui. Eu tirei vários baralhos aqui para vocês, lógico que esses aqui tudo eu já tinha visto, então, para mim, não é surpresa nenhuma. Olha só, carta do peixe, a carta do anel, a carta dos caminhos e a carta da raposa, ok? Depois a gente tem aqui no baralho dos anjos do amor, a carta da relação kármica, deixa eu tirar isso para cá, a carta do amor verdadeiro, essa tiragem vem forte para caramba, eu não ia descartar isso de jeito nenhum, porque com certeza isso para alguém vai fazer total sentido, né? Vale a pena esperar sim para que essa história se resolva e a carta da confiança. No baralho das matrioscas vieram as cartas coragem, bênção, alegria e esperança. E nesse último oráculo vieram as cartas pertencimento, alegria, ó, duas vezes alegria aqui, engraçado que na hora que eu comecei a ver, eu não tinha me dado conta disso não, agora que eu vi, que bacana, adoro quando vem assim. Alegria, transformação e a gente já veio falando da borboleta ali em cima, lá ó, olha lá as borboletas lá em cima e a gente vê a energia da borboleta de novo, trazendo essa ideia. Eu não falei com vocês que tinha um processo de transformação na vida de vocês e a carta dos ciclos, com ciclos lunares, indicando que talvez vocês e essa outra pessoa, né, estejam fechando ciclos na vida de vocês, até para normalizar essa situação, resolver essa situação que seja, né? Bom, vamos abaixar aqui um pouquinho, vocês já viram o cenário, vocês já viram o que são do grupo da Pedrinha Verde ali, né? Então vamos lá. Bom, resumindo a história, qual que é a importância, então? Será que essa pessoa dá esse nível de importância para vocês na vida? Como é que fica isso, né? Que importância que você tem na vida dessa pessoa? Total, total, é só isso que eu posso dizer. Nós começamos pelo baralho, do baralhinho cigano aqui, né? Então vocês vieram com as cartas dos peixes com a carta do anel, com a carta dos caminhos e com a carta da raposa. Vamos começar por ali. Essa pessoa já deve estar de tocaia em vocês, né? Observando a vida que vocês levam, decidindo se já é o melhor momento ou não para chegar até vocês, para fazer algum movimento, né? Porque aqui, ó, a cartinha da raposa está aqui e essa pessoa está observando vocês, até mesmo para poder tomar uma decisão. Tá vendo que essa pessoa está aqui na beira da montanhazinha aqui, ó, decidindo será que eu sigo esse caminho de subir a montanha ou eu sigo reto? E eu tenho certeza que ela está disposta a fazer uma escolha em vocês, pensando em vocês. Porque a gente saiu com a carta dos peixes, que no baralho cigano fala de abundância total e restrita, absoluta, abundância. Essa pessoa quer vocês e tanto quer que vem com a carta do anel, tá? Então por essas primeiras quatro cartas aqui, a gente já vê que a importância que vocês têm na vida dessa pessoa é muito maior do que aquela que vocês estavam imaginando, tá? Então essa pessoa realmente está disposta a construir algo com vocês, porque veio a carta dos peixes, porque veio a carta do caminho, ela está disposta a escolher esse caminho, veio a carta do anel, ela quer oferecer um compromisso a vocês e ela está disposta a viver, porque com certeza quando ela pensa em vocês, ela pensa em abundância, ela pensa em espera, eu quero viver um algo mais, tá? Bom, aí viemos com a carta das matrioscas, que vem com coragem, com bênção, com alegria e com esperança. A pessoa com quem vocês estão envolvidos, o criatura ou a criatura, acha que vocês passam muita coragem para ele ou ela, tá? No sentido de vocês são meio que, sabe aquela estrela guia, aquela pessoa que pode até estar num pedestal, eles podem até acreditar que vocês são muito melhores do que eles, mas está sempre ali e enxergam vocês como a única pessoa, a única, ouçam bem isso, que aposta verdadeiramente neles ou nelas, tá? Porque parece que a vida não foi muito fácil para essa pessoa, a vida deu rasteiras, a família não apoiou, os ex-relacionamentos traíram, a parte profissional também não deslanchou, então eu sinto que essa pessoa sente que vocês passam a verdadeira coragem, que vocês são bênçãos na vida dessa pessoa e que vocês renovam cada vez mais as esperanças nele ou nela e trazem essa energia de alegria. Então é uma coisa muito bonita a forma como essa pessoa enxerga vocês. Bom, além disso, nós temos no baralho dos anjos do amor, é uma relação kármica, carta da confiança, amor verdadeiro e sim, vale a pena esperar. Bom, por mais que vocês já tenham tido atritos com essa pessoa ou ainda estejam afastados dela, ela ainda acha que vale a pena esperar, ter confiança de que essa situação em algum momento vai mudar. Ou seja, a sua pessoa está do lado de lá, pode até ter algum comportamento mais estranho e não muito condizente com aquilo que você esperava, tipo assim, pô Renata, então por que não vem atrás? Por que não faz o movimento? Pois é, mas essa pessoa ainda acredita que precisa ter fé, que precisa esperar um pouco mais e que isso de alguma forma vai mudar. Por quê? Muito provavelmente mesmo sem a sua pessoa entender de espiritualidade, que nós que estamos aqui entendemos, ah, mas a sua pessoa pode não entender, pode saber que existe alguma coisa de diferente, de mágico entre vocês, pode achar que nunca envolveu com ninguém feito vocês, mas daí achar que existem almas gêmeas, relações carnes, de repente ela não entende disso, mas no fundo ela sabe que tem uma energia que une vocês, que é muito mais do que tudo aquilo que ela já viveu. E talvez por isso ela entenda que precisa ter confiança nessa história. Ela sabe que vocês são amor verdadeiro dela ou dele. Então a importância que você tem na vida dessa pessoa, como eu disse, é surreal. Ela pode até estar envolvida ainda com outra pessoa, encalacrada lá, não consegue sair dessa situação por questões financeiras, por questões religiosas, por questões familiares, mas ela sabe que amar de verdade, sentir aquilo no peito, de sentir aquela coisa forte, é por vocês. E que sim, vale a pena esperar. Por isso ela está tendo confiança. Então no fundo ela sabe que não adianta eu correr do pau, não adianta eu tentar bloquear, não adianta eu parar de procurar, porque mesmo porque a raposa está ali, ela continua sondando, continua de olho ali na história, porque não vai resolver. Porque ela sabe que no fundo o coração dela trai. Chega de noite, na hora que olha para as estrelas, na hora que deita a cabeça no travesseiro, é em vocês que pensam. Porque a verdade nua e crua é essa. Vocês têm uma importância muito maior do que vocês imaginam na vida dessa pessoa. Ela está passando por um processo de transformação, vocês também podem estar passando, porque aqui na verdade a gente pode estar fazendo uma leitura espelhada, ou na verdade ambos podem estar passando por isso. Então existe um processo de transformação que não demora, porque eu já vejo o casulo rompido, a borboleta já saindo. Como eu tinha falado com vocês, olha que coisa linda, duas cartas da alegria, isso aqui eu não tinha me dado conta na hora que eu comecei a gravar, achei que estava gravando, mas essa pessoa entende que vocês trazem muita alegria para a vida dela. É como se assim, todas as vezes que eu estou com os amigos, eu posso estar lá bebendo, quando eu penso, é nessa pessoa que eu estou lembrando, dá vontade de pegar o celular, ainda mais na hora que eu bebo e ligar. Ah, eu estou na festa de família, ou eu estou numa comemoração de trabalho, ou eu estou sozinho à noite. Meu pensamento sempre vai para essa pessoa, por quê? Porque ela me traz alegria. Olha que coisa linda. É como se vocês realmente trouxessem um estado de vibração para essa pessoa. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão escrever isso nos comentários depois. Renata, pior é que é assim mesmo. Essa pessoa sempre me fala, quando a gente está junto, que eu trago paz para a vida dele, que eu trago alegria, que eu faço ele remoçar, que eu faço ele ter vontade de fazer coisas que ele não faz desde a época de adolescência. Eu aposto com vocês. Por quê? Vieram as cartas do pertencimento e dos ciclos. Essa pessoa sente que vocês fazem parte da vida dele ou dela, desde outras vidas. Como eu falei, mesmo que essa pessoa não entenda o que é essas outras vidas, tá? Mas tipo assim, é uma sensação de, é meu, é minha. Eu nem consigo cogitar de outra pessoa passar a mão. Ou tipo assim, eu sei que eu estou pisando na bola, ou que eu já pisei na bola, mas quando eu penso que outra pessoa pode chegar no caminho dele ou dela e ir embora e levar, nossa, eu tenho vontade de morrer. É isso. É uma sensação de pertencimento que vocês têm com essa pessoa. E eu sinto que existe já um ciclo encerrando. Pode ser um ciclo kármico, tá? Que vocês viviam e que agora a espiritualidade vai ofertar a vocês novas oportunidades de ficarem juntos, tá certo? Porque eu vejo muita possibilidade disso acontecer, porque veio a carta da renovação de esperança, veio o bênçãos, veio pedindo para vocês terem coragem, né? Veio a carta do anel, veio os peixes trazendo essa bênção e a carta das escolhas. E essa pessoa está de tocaia, está de olho em vocês. Mas fiquem tranquilos, tá? Vocês realmente são muito mais importantes na vida dessa pessoa do que já imaginaram em algum momento. Não duvidem disso. Essa pessoa está mexendo os pauzinhos, né? Está fechando os ciclos dela aqui, ó, para tentar ficar com vocês em algum momento. Tá certo? Não sei precisar vocês quanto tempo vai levar, mas de qualquer maneira, está pedindo confiança e está dizendo a vocês, vale a pena esperar. Isso é um amor verdadeiro. Então, importância maior do que essa, putz, sem chance. Se é um amor verdadeiro e essa pessoa está vindo com uma aliança para te ofertar, isso é coisa que acontece poucas vezes na vida. Então, consulta o seu coração. Se você achar que realmente essa pessoa é merecedora do seu amor e você uma hora dessa está aí toda engasgada pensando, nossa, mas é tudo que eu mais queria, então mete bronca. Espera, porque isso vem para o seu caminho. Viu? Bora agora para quem escolheu pedrinha azul. Vamos lá, então. Aqui a gente tem a carta, essa aqui eu ainda não vi não, porque eu fiz só a primeira tiragem. O que é essa aqui? Ah, 20. A carta dos caminhos, a carta da casa, ok. A carta do coração, é linda essa carta do coração. E a carta da âncora. Nossa, essa pessoa quer tudo com vocês. É pouca coisa, não? A carta do romance angels. Seguro que é ele, ou seja, com certeza que é essa pessoa. O par que você está buscando, é alguém que você já conhece. A carta do romantismo. Os seus sentimentos são autênticos e dignos de serem vividos. A carta do compromisso. Ah, o alguém botando uma aliança no seu dedo. A tiragem anterior também é só uma aliança. Sua vida amorosa vai passar para outro nível de relação. Ou seja, você vai, talvez, ser pedido em namoro, em casamento, ou até, em noivada, em casamento, ou até mesmo em namoro de uma forma oficial. Às vezes, essa pessoa, até que enfim, vai chegar para você e falar, não, eu quero é isso. Né? E reconciliação. Oba! Bom, matrioscas. Leveza. Paciência. A gente adora, né gente, quando sai carta da paciência. Eu então, lucidez e gratidão. Tá. E por fim, esse último oráculo aqui, leve, uai, duas de leveza. Uai, que coisa bacana. Na tiragem anterior, vieram duas cartas. Da matrioscas, veio a carta alegria, e do baralho, desse aqui, desse oráculo, também veio alegria. Agora veio leveza com matrioscas, e leveza com esse, esse baralho aqui. Não é comum de repetir assim, não, mas achei bacana. Tem algum simbolismo, claro, mesmo porque quando a espiritualidade repete cartas, ela quer que a gente tenha certeza de que aquilo, de fato, tá pra acontecer na nossa vida, né? Carta das possibilidades, carta do fluxo, e carta dos universos. Olha que bacana. A gente vê um homem e uma mulher completamente entrelaçados. A gente não sabe onde começa um e termina o outro, e os dois de mãos dadas com o arco-íris aqui. É claro que poderiam ser dois homens ou duas mulheres, isso é só um simbolismo, é só pra vocês entenderem, né? Bom, vamos lá. A maior parte das cartas, eu acho que dá pra vocês verem, mas deixa eu fazer assim um pouquinho, só pra vocês situarem todas as cartinhas, porque a mesa acaba que não dá, né, gente? Eu acabo tirando muita carta, não dá vazão. Mas vamos lá. Eu vou botar aqui no lugarzinho de novo, e a gente vai falando e vai explicando pra vocês. Vamos ver, então. Bom, a nossa tiragem hoje, o motivo da gente estar aqui hoje, é porque a gente quer entender qual a importância que você tem na vida do seu criaturo ou da sua criatura, né? Bom, pelo baralhinho aqui, cigano, a gente já viu que a importância que você tem é bem grande. Por que, Renata? Bom, essa pessoa tem interesse de voltar a ter encontros com vocês, se for o caso, por exemplo, dessa pessoa estar afastada, né? Ou se vocês estão juntos, mas um junto meia boca, que a coisa ainda não resolveu, tipo assim, Renata, eu devo acreditar que essa história tem possibilidade de seguir adiante? Pode, porque a carta dos encontros, do jardim, me fala que essa pessoa tem total intenção de continuar te vendo, de continuar te dando amor, porque veio a carta do coração, porque os sentimentos dela por vocês são sinceros, e também veio a carta da casa. A carta da casa, que é o número quatro, fala de uma estrutura, então essa pessoa tem intenção de te oferecer um algo mais. esse algo mais pode ser um casamento, uma relação estável? Pode, até porque no baralho dos anjos do amor veio a carta do compromisso. Vocês percebem que ele está colocando uma aliança na mão dela? E aqui está dizendo, olha, a sua vida amorosa vai alcançar um nível superior de compromisso. então assim, essa pessoa tem total intenção de, de repente, montar uma casa com vocês. Quando a gente fala montar uma casa, pode ser montar, ter um compromisso mais estável nesse momento. Cada um vai saber dentro daquilo que está vivendo. E ela tem sentimentos sinceros, porque saiu o coração, saiu a carta da âncora, que fala de estabilidade, que é o que ela quer com você. Então, não pense que é uma relação meia boca ou alguém que está disposto só a brincar. Tipo assim, não, eu não, ah, sei lá, se der, a gente sai de vez em quando. Não, não é isso que eu vejo. Pelo menos nesse baralho aqui, a coisa veio muito clara de que tem sentimento, de que tem estabilidade, de que tem possibilidades de novos encontros. Tá bom? Bom, vamos ver o que mais aqui a gente tem para vocês. Aí, aqui no baralho das matrioscas, a gente tem leveza, paciência, lucidez e gratidão. A sua criatura ou o seu criaturo é muito grato a você, talvez por coisas que você fez por ele ou ela durante a relação de vocês ou que você continua fazendo mesmo que vocês não estejam juntos. Você pode ter emprestado dinheiro, você pode ter ajudado emocionalmente, dado, sabe, aquele ombro, amigo, naquele momento que, pô, nem estava comigo, mas eu ajudei. Você pode ter dado um suporte num momento de saúde dessa pessoa ou da família dela, né? Como eu falei, pode ser financeiro, pode ser saúde, pode ser emocional. Eu sei que você segurou muita barra e essa pessoa é muito grata pelo que você fez essa pessoa se tornar, pelas barras que você segurou, né? Ela te acha muito lúcida, muito paciente até para aguentar os trancos, mas essa paciência vai ter um retorno. Eu vejo essa quantidade de flores ao redor aqui, da cabeça e do pescoço da matriosca, como um simbolismo de que essa relação tem tudo para florescer. O que que você precisa fazer nesse momento? Levar com a leveza. Por isso, vieram duas cartas de leveza. Ah, Renata, mas aí eu vou ser submissa, eu vou aceitar qualquer coisa, eu vou aguentar quanto tempo mais? Não! Cada um sabe aonde o calo aperta. As cartas só estão trazendo para você que você realmente é muito mais importante do que você imagina, tá? Na vida dessa pessoa, que no fundo, ela tem certeza total, absoluta e restrita que é você que vai ficar com ela. Tipo assim, ah, ela pode estar envolvida com outra pessoa nesse momento, pode estar lá engastalhada num casamento, numa relação antiga, ou ainda ter imaturidade, sair com um monte de gente e falar que uma hora marca com você e não aparece, qualquer coisa assim, mas olha que interessante. Vocês têm dúvida disso? Olha aqui, a carta do compromisso mostra o homem colocando uma aliança na mão dela e dizendo que a vida de vocês vai alcançar um nível superior de compromisso. Certo até aqui? Nesse mesmo baralho, sai com certeza que é ela. Vou botar ela porque de repente o seu criaturo é um homem que está do lado de lá, né? Dizendo que o parque que você está buscando é alguém que você já conhece, sim, você não está viajando a maionese, não. E olha o que esse homem está fazendo. Ele está botando uma aliança na mão dela, como ele já está botando aqui. Então, minha gente, qual a importância que você tem na vida dessa pessoa? Total. Essa pessoa quer vocês. Se vocês estão afastados, ela quer, pensa e vai fazer de tudo para ter uma reconciliação. Porque tem muito romantismo na julgada. Quando você pensa que é só você que tem sentimentos por essa pessoa, não. Essa pessoa também tem sentimentos demais por você, só que talvez seja bobão, não sabe externalizar isso, é imaturo, ou já pisou tanto na bola que já não sabe mais o que vai fazer, como é que eu aproximo agora e se eu tomar um não na cara? Sabe aquelas coisas? Por isso veio que vocês têm que ter paciência, agir com lucidez, saber a hora certa, né? Por isso veio leve com leveza, né? Tipo assim, espera a hora certa, peça ajuda aos seus guias, quem sabe essa borboleta aqui que fala de transformação não está dizendo exatamente isso. A sua pessoa está num processo de transformação. Ela está fechando ciclos até conseguir vir para o seu lado, até conseguir tomar as iniciativas. E muito interessante porque eu falei da borboleta na barriga da matriósca, aqui a gente tem pássaros e já viu essa cena várias vezes aqui e hoje a nossa decoração, olha lá, pássaros e borboletas o tempo todo, borboletas trazendo transformação, os passarinhos, uma vida nova e eu comentei disso no início da tiragem. Falei, gente, eu comecei a fazer a tiragem hoje e senti que as peças que eu precisava trazer eram essas. Eu disse a vocês, os pássaros me trazem que vocês vão ter uma comunicação, as borboletas me falam que tem uma transformação muito grande na sua vida, vocês vão ter notícia chegando e tem vida nova porque é o que os ovos simbolizam. Então, leva com leveza, cuidado para não pegar ali muita ferro e fogo, tá? E a coisa não fluir. Continuando aqui, a gente vê uma janela cheia de oportunidades, uma janela escancarada onde a espiritualidade está trazendo para você calma, onde você acha que não existe mais estrada, a gente vai colocar mais um chãozinho, onde você acha que está na beira de um precipício, não tem mais o que que vai fazer, eu vou cair, não, você vai bater a asa, vai surgir alguma coisa que vai abrir essas oportunidades para vocês dois, estou falando para vocês dois, tá? Eu vejo tanto que vocês estão interligados, então realmente você tem uma importância muito maior do que imagina na vida dessa pessoa. Ele te imagina ou ela extremamente ligado, interligado, ou seja, não tem espaço para vocês não estarem juntos, é como se de alguma forma vocês estivessem tão ligados que o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter uma reconciliação, ele vai ter que te oferecer uma aliança, uma aliança, uma estabilidade, ora a casa, um reencontro, olha a carta dos encontros do jardim, então tenha lucidez, porque essa pessoa é muito grata a você, mas meio que eu sinto que ainda não sabe mesmo como fazer, deixa o fluxo seguir, olha que legal, essa carta é exatamente a carta da leveza e da leveza, segue o fluxo, deixa o barquinho seguir, nesse momento não se cobre ou não cobre demais da sua pessoa ou da espiritualidade, porque tudo tem um tempo, a gente não comanda nada, a espiritualidade sabe exatamente aquilo que a gente precisa e na hora que a gente precisa, de repente você acha que já está extremamente preparada para receber essa pessoa de volta, mas essa pessoa não está totalmente preparada para vir para o seu caminho, ela está nessa fase de ok, eu entendo, eu quero uma reconciliação, eu estou disposto a botar uma aliança, eu tenho sentimentos de sobra e são recíprocos, eu quero oferecer uma casa, um meu coração, uma estabilidade, olha a âncora, novos encontros, mas faltam aparecer as oportunidades ainda no seu caminho, mas até lá leva com leveza, deixa seguir o fluxo, eles sabem melhor do que a gente, nesse momento só respira fundo e acredita nisso que eu estou te falando, você tem muito mais importância do que imagina na vida dessa pessoa e ela também tem planos ainda muito maiores para vocês, então vocês não descartaram isso ainda não, aguenta as pontas que isso vem para o seu caminho, combinado? Se gostaram, deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo com outros amigos que vocês acham que podem ter interesse nessa mensagem, mas acima de tudo estejam comigo no próximo vídeo, porque vocês fazem toda a diferença na minha vida e no canal, sem vocês aqui não teria graça nenhuma eu trazer esse tipo de mensagem, ok? Espero vocês então, beijo grande, tchau, tchau, Cida!